Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, tamo junto aqui, a galera do clã, é mano, sucesso mano, grande salve pra geral aqui o João, o X, o Freg Noturno tá meio ali pelo lado ali, a galerinha aqui não tá entendendo nada aqui também, tá ligado? Tá pedindo as coisas pra comprar Então é isso, tá galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um videozão maneiro, tá, de como tá conseguindo aqui os títulos Explicando como é que funciona, como que faz pra você tá liberando desta função aqui, certo? Então se tá chegando no canal através deste vídeo aí, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marca as notificações também pra você não perder, não é uma novidade, hein galera Salve mano, muito louco, mano, pessoalzinho aqui, sucesso, vou mostrar aqui pra vocês Tem o nível aqui, ó, boas recompensas, que a gente libera aqui, ó, tá, ó, empresa de aluguel Se não me engano, acho que é level 50, alguma coisa assim que a gente consegue, tá? Tamo junto, ó, a galerinha aqui tudo reunido O owner ali, o russo, acho que eu não tá entendendo nada Beleza? É nóis, tá galera? E como é que funciona aqui, mano, pra você poder tá conseguindo esses títulos? Primeiramente, tem como você tá comprando aqui, tá, que tá em promoção É, eu não comprei, tá galera, eu não tenho nenhum aqui ainda Eu consegui ali com o primeiro aluguel, que já vem gratuito logo na primeira vez Quando você evoluir a loja, tá? Tem esse de 50 contas aqui, cara, é só você conseguir ver muito título Eu aconselho de você estar comprando aqui também, tá? Ou você tá evoluindo aqui pra você poder tá pegando aqui Pode ver que eu tô com mil, certo? Renda de aluguel Seus depósitos são alugados por outros jogadores O aluguel de cada depósito é pago usando títulos Quanto mais depósitos você tiver, mais será a sua renda Quanto maior a popularidade, mais clientes você terá, entendeu? E aqui são as pessoas que já alugaram aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho um só Que nem eu informei pra vocês Quando você atinge o nível Eu só não me recordo aqui qual que é o nível Se é 50 Depois eu vou ver ali qual é o nível Eu deixo assim na telinha mostrando, beleza? E logo quando você entra que você ganha um depósito pequeno, beleza? Pode ver aqui que eu vou receber essa premiação E que eu vou ganhar os meus primeiros títulos, certo? Que a gente vai tá utilizando pra tá trocando Ó, a gente ganha 700 pra falar a verdade Que 30% vai pra cratera É isso mesmo, galera Vai 30% aí pra cratera É, porém eu não tenho mais Eu já gastei aqui Eu gastei evoluindo ali Bastante coisa Eu acho que eu não tenho aqui canhoto suficiente Tá vendo? Pra poder tá adicionando outro Que eu aconselho assim É, de início Você tá comprando esses depósitos pequenos Que são bem fáceis assim Das pessoas alugarem É você colocar A pessoa vai alugar, beleza? E como é que você usa esses títulos aqui? Você vai poder tá utilizando ele É, nesses caminhos aqui, ó Que a gente vai Ó, o cara me pedindo aqui Deixa eu depois É, na loja de imobilias, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês A loja de imobilias Pra quem ainda não tá habituado à cratera Beleza? Vamos lá Beleza? E com esses títulos aqui A gente vai comprar Todos esses itens aqui Beleza, mano? Pode ver que a gente tem que tá vendendo Bastante coisa lá Pra poder tá comprando Uma coisinha básica aqui, né? Ó, deixa eu ver o fogão Essas coisas tudo, ó 8 mil, tá, galera? Então, se liga Se a gente comprar esse daqui, ó Ó, 8 mil 8 mil, né, mano Caraca A gente tem que comprar 5 Ó, 5 mil desse daqui 25 mil 50 mil realmente Desses 50 reais Aqui vai dar pra gente comprar Muita coisa, tá? Mas, ó Vai dar pra comprar essa cama Comprar isso Caraca, mano 31 mil esse tapete, velho Papel de parede Ah, papel de parede Jadrez laranja Pra criar um senso de entusiasmo E animação, beleza? Então, é isso Assim que a gente tá conseguindo Caraca É, embalado Tá bom Eu não comprei nada Vamos voltar lá pra base do clã Caraca E aqui também é muito louco, mano Deixa eu mostrar aqui, ó O trenzinho Cara, eu achei muito louco Esse trenzinho vindo aqui, ó Cadê? Olha, mano Eu achei muito interessante Aqui isso daqui, tá? Do trem, ó Muito bacana mesmo Vamos voltar aqui pra Tá vendo? Tá vendo aprimorar aqui Caraca, meu? O depósito tá bem baixinho aqui, tá, galera? Tem que dar uma armada Nível 2, mano Beleza? Mas também eu não jogava muito aqui na cratera Eu fazia as missões e tudo mais Aqui eu fiquei um tempinho parado Só jogando no single player, beleza? Então é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo É, vi muitas pessoas aí com essa dúvida E é bastante interessante Você já liberar Você já ganha um Então, beleza Você já vai ganhar um Um a cada sete dias aqui, né? Porque dá pra alugar por sete dias É bem pouquinho, tá? Então o vídeo explicativo É mostrando pra vocês como que faz Eu tô pensando aqui Seriamente se eu vou comprar Esses títulos aqui, tá, ó Porque ajuda bastante, tá, galera? É, eu aconselho tá comprando Se você tiver condições Claro É, vai ajudar bastante A que você tá evoluindo do jogo, tá? Beleza? Mas vamos ver se eles vão trazer Mais algumas mudanças E tem essa outra mobília aqui também Tá vendo? Que tá em promoção Então é isso Tem as outras opções aqui Mas são comidas, canhotos E tudo mais Vamos ver se vai vir alguma Alguma promoção também aqui, né? Que às vezes pode vir alguma promoção Eles podem estar reduzindo Esse valor aí Por isso que eu vou estar esperando Caraca, mano Os pacotes estão meio baratos Aqui também Sorte que são fáceis De fazer esses itens aqui, tá? Então é isso, tá, galera? Se assistiu até aqui Deixe seu likezão aí Pro vídeo ser forte aí No canal, no YouTube, mano Mostrar que o vídeo é forte Mandar pra mais pessoas aí, beleza? E também Se inscreva no canal Marque as notificações Pra você não perder Numa novidade, beleza? Na descrição aí Tem o link dos grupos do WhatsApp E se caso você quiser Jogar no controle aí Isso mesmo, mano Quiser jogar com o Last Day Outros jogos aí No controle de celular, mano Muito louco Tem o link aí na descrição Dá uma visitada, beleza? Então, um grande abraço E fui! 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 Tchau, tchau.